Então, não é só na clínica, não é só no pré-parto, não é só na gestação e também não é só no parto. Nós podemos atuar também no pós-parto dentro do hospital. Existe, por diversos motivos, mulheres que precisam ficar internadas. Então, às vezes acontece alguma intercorrência e que elas vão precisar ficar internadas. Então, ali a gente vai atuar também, né, nessas situações do pós-parto. A gente pode trabalhar também com as famílias, né, não precisa ser diretamente com essa mulher. Aconteceu alguma intercorrência no pós-parto, às vezes os avós, às vezes os pais estão precisando, né, de um acolhimento, de uma atenção. E pra isso existe esse profissional ali, né, pra que a gente possa trabalhar. Então, nós temos o atendimento também no pós-parto. Nós temos o atendimento daquele bebê que muitas vezes nasce prematuro, baixo peso, ou que acontece alguma intercorrência ali e ele precisa ficar numa UTI, ele precisa ficar numa incubadora, ele precisa ficar internado ali por algum motivo, tá? Então, nós também podemos atuar aí, na neonatal, né, dentro do hospital. São pais, são mães, são avós, né, que muitas vezes estão precisando, né, do nosso trabalho, do nosso apoio, da nossa atuação ali. Então, a gente pode, inclusive, atuar com o bebê, tá? Então, é possível também que o psicólogo perinatal, ele foque os seus estudos aí na causa dos bebês, na linguagem dos bebês e faça, inclusive, atendimento com os próprios bebês. Mas não só com os bebês, mas nós podemos também atuar aí, né, em todo o outro contexto, que é com alguns familiares, né? A tristeza deles terem que lidar com o bebê real, né? Porque tinha o bebê fantasiado, o bebê imaginado, e agora eles têm que lidar com esse bebê real. Alguns pais, muitas vezes, nem visitam muito, né? Muitos acabam acreditando que a criança não vai sobreviver e preferem não se apegar, e acabam nem visitando muito. A equipe fica horrorizada, xinga, discrimina, né? Mas o psicólogo ali, ele tem que ter um outro olhar, uma outra visão, uma outra interpretação pra acolher esse casal e até mostrar pra esse casal, né? Tudo que tá acontecendo, que às vezes é só uma fantasia deles, né? Então, isso vai estimular, porque a presença desses pais pra esse bebê internado, por exemplo, é muito importante, né? Parece que não, né? Tipo, olha, a criança pouco depende do carinho, o afeto, ela depende, sim, né? Então, é importante, sim, essa relação, e o psicólogo pode atuar aí.